Oi, eu sou a Bestina, é, Bestina, mas assim, igual aquela outra loira da internet, eu não tenho um milhão de inscritos, ela tem um milhão na conta dela, eu não tenho um milhão de inscritos, mas eu quero ter, eu vou te ensinar como me ajudar a ter um milhão de inscritos. É, eu sou a Bestina, aquela outra lá, que tem um milhão, eu vou ficar igual a ela, mas eu não quero processo, mas se você clicar no botão que tem aqui embaixo, você vai saber como me ajudar a ter um milhão, não é um milhão na conta, mas um milhão de inscritos, né? Um milhão? Eu acho que eu vou conseguir um milhão mais rápido do que ela, não sabemos, porque meios ela conseguiu um milhão, mas eu sei como vou conseguir um milhão, basta? Não, 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 você não vai apertar no botão azul na tela que vai aparecer, você vai apertar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, é aqui, ai, eu não sei onde é, mas ajudem a Bestina também a conseguir um milhão. No outro vídeo eu vou falar pra vocês porque o meu nome é Bestina, é, o da outra é Betina, o meu é Bestina, tá? Não, não tem um milhão, mas com sua ajuda eu vou conseguir, e depois eu te ensino como também ter um milhão. Eu nem sei de quem é esse canal, eu acho que ele me pegou esse vídeo na internet e pôs no canal dele, como muita gente faz, mas o artigo 13 não permite mais que isso seja feito, portanto, cuidado. Mas, o problema aqui é me ajudar a ter um milhão, assim como a outra loira lá da internet. Eu sou Bestina, quero um milhão e fico por aqui. Se aparecer algum botão aí você clica, tá? Mas, agora é hora de ir embora. Mas, eu volto, pode deixar que eu volto. O meu nome é Bestina. Beijo para as mulheres, beijo para os homens, beijo para as crianças, beijo para todo mundo. Mas, agora é hora de ir embora. Tchau. Não vai aparecer o botão pra você clicar. Mas, um milhão vai chegar. Não na minha conta, mas nesse canal do YouTube. Acabou? Então, vamos embora. Pode fechar. Tchau. Já clicou? Estou esperando, hein? Um milhão. Eu preciso ir porque ele já deu tempo. Eu preciso ir porque ele já deu tempo para as crianças, beijo 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 para as crianças